O grupo islâmico Al-Shabaab assumiu a responsabilidade de um ataque com um carro armadilhado em Mogadishu, que matou pelo menos três pessoas este sábado. A polícia declarou que o veículo foi lançado contra o restaurante Blue Sky, na capital, localizado perto de um centro de detenção conhecido como Jilau, onde os militantes são muitas vezes mantidos em celas subterrâneas.